A Ana, que está em Curitiba, né, a Ana? Porque a Ana viaja pra caramba. A Ana nunca viu onde é que ela está, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu quero chamar a Ana, que está em Curitiba, junto com o Luiz. Estão aí trabalhando Luiz Prestes. Daí, minha querida, você vai trazer informações aí sobre incêndio no Hospital Pequeno Príncipe, né, querida? Isso mesmo, Tony, boa tarde pra você. E a você que nos acompanha, um susto hoje de manhã. Estamos aqui na lateral do Hospital Pequeno Príncipe. Isso porque hoje, no início da manhã, ali por volta de 7h30, foi registrada uma explosão seguida de um incêndio no Hospital Pequeno Príncipe, na ala ali do Ambulatório de Oncologia e Hematologia do Hospital. De acordo com as informações, é nestes espaços em que as crianças recebem o tratamento de quimioterapia. O hospital enviou uma nota, informou que naquele momento não existia nenhum paciente no local, porque os tratamentos iniciam ali por volta das 8h da manhã. E essa situação foi registrada às 7h30. Mas existiam dois colaboradores que estavam ali neste espaço. Um deles, da ala de manutenção, acabou sendo ferido, teve umas queimaduras leves, e logo em seguida já foi encaminhado para o atendimento. Ainda de acordo com as informações, toda a equipe de manutenção foi solicitada, assim que identificaram este vazamento, e também a própria Brigada de Incêndio do Hospital conseguiu conter o fogo. Assim, quando o corpo de bombeiros chegou, já não existia mais nenhum risco. Além disso, também foi informado, as primeiras informações dão conta, que esta explosão e esse incêndio poderiam ter sido causados por conta de um vazamento da rede de oxigênio. O corpo de bombeiros está averiguando essas informações. Por conta desta ocorrência, algumas alas que ficam ao lado desta, então que foi afetada, como por exemplo, o serviço de ortopedia, e onde é realizado alguns exames, tiveram que ter seus atendimentos reagendados. E também a própria ala ambulatória de oncologia e hematologia ficou totalmente devastada, como a gente pode acompanhar nas imagens. E com isso, a instituição informou que agora eles buscam um ambiente alternativo para atender todos esses pacientes, se solidarizam com este colaborador que acabou sendo afetado, e também buscam o mais rápido possível poder voltar à normalidade do atendimento com qualidade e segurança para todos os pacientes e também suas famílias. Então, o incidente que acabou ocorrendo na manhã de hoje, aqui no Hospital Pequeno Príncipe, e que a gente aguarda também as novas informações, desdobramentos e confirmação do que poderia ter gerado todo esse incêndio na ala de oncologia e hematologia do Pequeno Príncipe, viu, Tony? Olha, em primeiro lugar, graças a Deus, nada mais grave aconteceu. Mas enquanto você estava falando, conforme você mesmo disse, e acompanhando as imagens novamente, foi um prejuízo significativo para o Hospital Pequeno Príncipe, que também vive de doações, entre outras coisas. O Hospital Pequeno Príncipe conta com a contribuição da população, não só de Curitiba, mas de toda a região, porque atende toda a região e pessoas de todos os cantos que vêm do estado do Paraná, principalmente, Ana. Isso mesmo, né, Tony? Um hospital filantrópico e que é uma referência em tantos segmentos e no atendimento das crianças. A própria ala de oncologia é uma referência, recebe pacientes não só do estado do Paraná, mas de diversos outros estados do país. A gente vê muitas crianças vindo de outras regiões para serem tratadas aqui no Pequeno Príncipe. Ainda bem que não tinha nenhum paciente naquele momento, que os tratamentos iniciam apenas meia hora depois, mas, infelizmente, o prejuízo material, toda a ala devastada, e agora o trabalho é reunir forças de autoridades, representantes, instituições que fazem essas doações ao hospital para que logo tudo volte à normalidade, que consigam reconstruir essa ala que é tão importante para o tratamento de tantas crianças. Tony? Exatamente. É um hospital muito importante, de referência, eu diria. Lamentável a informação, mas a gente tem que dar e vamos ficar na torcida que essa recuperação desse setor venha o mais rapidamente possível. Obrigado, Ana. Obrigado, Luiz. Bom trabalho aí para vocês, tá bom, meus queridos? Vamos lá, então. Bom trabalho aí para vocês, tá bom?